Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra. Primeiramente, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, já vou te fazer aquele convite de se inscrever aqui no nosso canal nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Você clica nele, não paga nada por isso e fortalece demais o nosso canal. Deixe seu like e deixe o seu comentário também, pois seu comentário é importante demais para o nosso canal, pois eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos trazer alguns números. Números do jogo de ontem, números do Jonathan Lemos. Vou falar também um pouquinho do Rafael Navarro, que sofreu uma entrada criminosa logo no começo do jogo e esse árbitro fraquíssimo, nem cartão amarelo deu para o jogador do Cruzeiro. E aquele contra-ataque, hein? E aquele contra-ataque que a bola caiu no pé do Barreto, que poderia ter resultado no gol da vitória do Botafogo. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, caro! Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal Raiz Alvinegra. Galera, é o seguinte, eu tenho um canal secundário, eu trabalho com manutenção de computadores, redes, trabalho com manutenção de notebooks, e eu tenho um canal no qual eu trago dicas para a galera para poder resolver alguns problemas sem você precisar chamar o técnico na tua casa. Por exemplo, está com o sistema operacional do seu computador aí precisando da ativação. Seu Windows 10 está precisando da ativação. Vai lá que tem dois vídeos te ensinando como ativar o Windows 10 duas formas diferentes. Quer assistir os jogos do Botafogo? Não tem TV a cabo? Está em casa? Tem um computador? Tem um celular? Tem internet? Quer assistir os jogos do Botafogo e não consegue? Lá no nosso canal, a gente te ensina como você faz para assistir todos os jogos do Campeonato Brasileiro lá no seu computador e também no seu celular. Tem um vídeo lá ensinando. Dá um pulinho lá, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, o link do canal Dicas do Marvateus. Você dá essa moral lá para a gente, se inscreve lá no canal, que a gente está sempre trazendo novidades para ajudar todo mundo que está inscrito lá no canal. E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra, para trazer alguns números da partida de ontem, para trazer alguns lances da partida de ontem, para a gente fazer uma análise em cima desses lances, em cima desses números. Vou colocar na tela aqui, pedi o Mateuzinho para colocar na tela os números do jogo de ontem para a gente fazer uma análise. Mateuzinho, coloca os números da partida de ontem na tela, meu filho! Aí, rapaziada, lembrando para vocês que todos esses dados que a gente vai trazer aqui no nosso vídeo são lá da página no Twitter Fogostates, do meu amigo Mateus. Então sigam a página no Twitter Fogostates, do meu amigo Mateus. O link da página do Mateus também vai estar aqui na descrição do vídeo. Beleza, rapaziada? Cruzeiro versus Botafogo. Jogo ontem, meu irmão. Posse de bola, 54 para o Cruzeiro, 46 para o Botafogo. Finalizações, 25 para o Cruzeiro, 3 para o Botafogo. No gol, 6 para o Cruzeiro e o Botafogo finalizou apenas uma bola no gol do Fábio. Escanteios, 10 para o Botafogo, 7 para o Cruzeiro. Faltas, 14 para o Cruzeiro, 17 para o Botafogo. Passes certos, 235 passes certos da parte do Cruzeiro, equivalente a 74%. E o Botafogo acertou 185 passes, 67%. O Cruzeiro acertou 7 dribles de 12 tentados. O Botafogo acertou 3 de 21 tentados. Disputa de bolas ganhas, 85 do Cruzeiro contra 51 do Botafogo. Disputa de bolas aéreas ganhas. Isso aqui a gente tem que chamar muita atenção. O Botafogo perdeu muitas jogadas aéreas ontem. O Cruzeiro cruzou muita bola para dentro da área. E os jogadores do Cruzeiro levaram vantagem nessa bola aérea. Isso mostra que o Botafogo precisa melhorar um pouquinho. O Carle estava em campo ontem. O Cruzeiro ganhou 31 contra 19 do Botafogo. Desarmes, 33 do Cruzeiro. 17 do Botafogo. Interceptações, 11 contra 11. Os números mostram o que foi o jogo ontem, meu irmão. Essa é a grande verdade. O Cruzeiro muito mais intenso. O Cruzeiro com muito mais vontade. O Cruzeiro buscando o gol o tempo todo. E como eu falei no vídeo de mais cedo, o Botafogo muito recuado. O Botafogo abrindo mão de jogar. E essa postura do Botafogo me deixou muito preocupado. Teve até uma galera que falou assim, a gente tem que entender que o time do Botafogo é limitado. Que o time do Botafogo não vai dar show. Que o time do Botafogo vai fazer esses jogos. Concordo, cara. Beleza, eu não discordo de você, não. A galera sabe que o time do Botafogo é muito limitado. Mas esse time muito limitado, time de Série B do Botafogo, dentro de casa faz jogos razoáveis pra bons. Por que fora de casa a gente não consegue fazer esses jogos? Por que fora de casa a gente só faz jogos ruins? A exceto do jogo lá contra o Coritiba. Pega os outros jogos do Botafogo que você vai entender que a gente só fez jogos ruins. Mesmo os jogos que a gente venceu contra o Remo foi um sufoco danado. Nós vencemos o jogo de 1x0, mas foi um sufoco do Remo em cima do Botafogo. Então é isso que a gente tá cobrando. Não que a gente quer que esse time massacre todo mundo, que o Botafogo vá na casa do adversário e ganhe todos os jogos. Mas não, faça pelo menos um bom jogo. Mude pelo menos a postura dentro de campo. Isso precisa acontecer. Porque se a gente conseguir trocar pontos, como a gente fez ontem. A gente ontem trouxe um ponto muito importante pro Rio de Janeiro. Se a gente conseguir trocar esses pontos e ganhar os nossos jogos dentro de casa, a gente vai alcançar rapidamente o acesso à Série A do futebol brasileiro. Mas se a gente conseguir vencer mais jogos fora de casa, esse acesso chega muito mais rápido. Tem outras equipes conseguindo vencer, porque o Botafogo, que é uma das melhores equipes dentro desse campeonato brasileiro da Série P, não pode conseguir fazer bons jogos fora de casa e trazer mais pontos fora de casa. Isso é um caso a se pensar também. E o Jonathan Lemos? Ontem entrou mais uma vez como titular da lateral direita do Botafogo e cumpriu seu papel, fez o seu papel muito bem ali. Mais uma boa partida do Jonathan Lemos. Isso é importante para o Anderson Moreira, porque ele ganha um leque de opções ali do lado direito. E o Jonathan Lemos ontem foi um dos melhores jogadores junto com o Diego Loureiro dentro de campo. Fez uma partida segura, fez uma boa partida, desarmou, marcou muito bem, fechou aquele lado direito ali com muita tranquilidade. Fez uma ótima partida. Eu vou trazer aqui para vocês os números do Jonathan Lemos na partida de ontem. É um cara que entrou muito mal contra o Vitória, fez o jogo muito abaixo contra o Vitória, e quando entrou contra o CRB, a torcida do Botafogo torceu o nariz, não gostou, mas jogou bem contra o CRB, foi um dos melhores contra o CRB, e ontem repetiu mais uma vez uma boa atuação e vem conquistando a torcida botafoguense, vem ganhando a confiança do torcedor alvinegro. Mateuzinho, coloca na tela os números do Jonathan Lemos, meu filhote. Então, rapaziada, Jonathan Lemos foi o líder de desarmes do Botafogo na partida contra o Cruzeiro. Quatro desarme, meu irmão. Alguns dados do jogador no duelo. Dois cortes, duas interceptações, um passe decisivo, três de cinco bolas longas certas, seis de doze duelos ganhos, zero dribles sofridos e duas faltas cometidas. Os números do Jonathan Lemos mostram que ele fez uma boa partida, foi o jogador que mais desarmou nesse time do Botafogo no jogo de ontem e com isso ele vem ganhando moral e com isso ele vem ganhando confiança e assim vai gradativamente melhorando o seu futebol jogo a jogo. Isso é muito bom. Não funcionou muito aquele lado direito ali com o Varley, porque o Varley estava muito abaixo, mas o Enderson tinha a opção de colocar o próprio Ronald ali pelo lado direito. Deu uma declaração explicando por que não usou o Ronald. um jogo muito difícil, um jogo muito pesado e ele não sabe como o Ronald iria suportar esse jogo difícil, esse jogo pesado, já que o Ronald vem de muito tempo sem jogar. A gente até consegue entender os motivos do Enderson Moreira, mas eu acho que ele tem que dar minutagem para o Ronald, tem que botar o Ronald para jogar, porque a partir do momento que ele botar o Ronald dentro de campo, ele vai conseguir entender qual é realmente a importância desse jogador dentro de campo do Botafogo, principalmente para segurar a bola lá na frente, porque o Ronald é o cara que tem um contra um, é o cara que vai para dentro, sofre muitas faltas e segura essa bola no ataque do Botafogo. Precisa dar mais minutagem para o Ronald e o Jonathan Lemos, meu irmão, vem aí se consolidando como dono da nossa lateral direita, pelo menos dentro dessa série B. Agora eu vou trazer dois lances para vocês, meu irmão, para a gente poder fazer uma análise. Primeiro é esse lance aí em cima do Rafael Navarro com 50 segundos de jogo, olha a entrada que o jogador do Cruzeiro dá em cima do Rafael Navarro. E esse árbitro tão ruim, que não agradou nenhum lado nem o outro, ele é tão fraco que ele foi criticado dos dois lados, nem cartão amarelo ele deu para o jogador do Cruzeiro nessa entrada criminosa, nessa entrada muito forte, com 50 segundos de jogo em cima do Rafael Navarro. É isso que eu falo, árbitro que não pode apitar esse tipo de jogo, não tem capacidade de apitar jogo gigante desse, graças a Deus que ontem ele não interferiu diretamente no resultado da partida. E aí está mostrando como ele é um árbitro frouxo, como ele é um árbitro fraco, porque uma falta dessa não interessa se é com 5 segundos, se é com 1 segundo, se é no começo do jogo, se é no final do jogo. Uma falta forte dessa é para dar no mínimo cartão amarelo, no mínimo cartão amarelo. E nada ele deu, foi lá pedir o jogador do Cruzeiro para entrar devagar. Como entrar devagar é uma entrada criminosa dessa? Então, por isso que eu falo aqui sempre, esses árbitros fracos não podem apitar jogos gigantes, como que aconteceu ontem. E o Vanderlei Luxemburgo ainda quer reclamar da arbitragem, falando que a arbitragem favoreceu o Botafogo. Ô, Lucha, menos, né, Lucha? Menos, né, Lucha? Galera, no finalzinho do jogo, o Botafogo teve essa oportunidade aí, com o Barreto, a oportunidade de abrir essa bola para o lado esquerdo, para a entrada do Diego Gonçalves, ou abrir essa bola para o lado direito, para a entrada do próprio Luiz Oyama. Mas o Barreto deu um tapa amare nessa bola e o jogador do Cruzeiro conseguiu se adiantar e fazer esse corte. Seria um contra-ataque fulminante, no qual o Botafogo poderia sair com os três pontos, fazendo um gol no finalzinho do jogo. Mas o Barreto, infelizmente, não conseguiu armar esse contra-ataque. Tinha que ter soltado essa bola o mais rápido possível, porque ele é um jogador limitado, tecnicamente, a gente sabe. É um cara que tem suas qualidades ali na marcação, mas no ataque é um jogador limitado e tinha que ter soltado essa bola o mais rápido possível, não carregar essa bola, mas cometeu o erro de carregar e desperdiçou uma oportunidade gigantesca do Botafogo vencer esse jogo. Show de bola, rapaziada. Boa quarta-feira para você, meu irmão. Quarta-feira de paz, tranquilidade. Que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe. Que as mãos do nosso poderoso Deus continue sobre a sua casa e a casa da sua família. E lembre-se, meu irmão, Deus é bom demais. Valeu, rapaziada. Partiu, louco, abriu, bateu. Maurício! 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 Maurício!